Vamos ver qual é a diferença ou a similaridade entre esses dois. São tintas 3D, o controle da Squeeze é melhor, o frasco é mais macio. Já no outro, o frasco é um pouco mais duro e depois, com o tempo no trabalho, dói a mão. Fora isso, em termos de consistência da tinta, é realmente muito parecido. Teria que trabalhar melhor para que não fique esses grumos. Se você quiser um traçado mais fino, há formas de adaptar isso. Vou mostrar para vocês como. Você pode usar bitos que são feitos para aplicação de rena, e eu sugiro que prendam com durex upon. Assim vai ficar mais fácil de trabalhar se você quiser um traçado fino. Se você quiser, você pode, inclusive, fazer sua própria tinta usando esses mediums, medium da Corfix, espessante acrílico, você coloca diretamente na tinta, ou meio de uma pasta de modelar. A vantagem da pasta de modelar é que você economiza sua tinta, diferente do espessante. Você tem que colocar a quantidade de tinta e espessar. Na pasta de modelar, você põe a pasta de modelar e o espessante. Depois, põe num cone e trabalha.